E no período da quaresma, muitas pessoas retiram da alimentação a carne vermelha. Por isso, o JMD na cozinha deste sábado traz a receita de um filé de pintado grelhado ao molho de moqueca. Confira! É tempo de quaresma e muita gente, especialmente os católicos mais tradicionais, guardam este período para não comerem carne vermelha. Por isso, a opção, especialmente aqui em Cuiabá e na região, é pelo peixe. Afinal de contas, temos em abundância. Por isso, o JMD na cozinha vai ensinar neste sábado uma receita de um pintado ao molho de moqueca. Sabe quem vai ensinar? Está aqui comigo. O chefe que já é prata da casa aqui no JMD na cozinha, Paulo Vitor. O primeiro passo para esse prato ficar muito bom é a gente escolher bem os ingredientes. Então, tanto os vegetais que vai, o pimentão, o peixe, que com certeza é o principal, o carro-chefe desse prato. A gente está usando o pintado, que é o nosso peixe aqui da região. Pode estar usando outros tipos de peixe, também de água doce. E realmente é uma opção muito boa para esse jejum de carne vermelha, esse período da quaresma. As opções são várias. Se ficou com vontade, deu água na boca? Anota aí os ingredientes. Para fazer o pintado com molho de moqueca, você vai precisar de 200 gramas de filé de pintado, 100 gramas de cebola, 100 gramas de tomate, 25 gramas de pimentão vermelho, 25 gramas de pimentão amarelo, 150 ml de caldo de legumes, uma colher de sopa de mandioca ralada, bem aos pouquinhos na hora do preparo, 1 colher de sopa de pimenta de cheiro, 3 talos de coentro, 2 colheres de sopa de leite de coco e 1 colher de chá de azeite de dendê. Ingredientes anotados, já tem tudo aí na sua cozinha pronto, então vamos começar. Paulo, o primeiro passo é fazer a base da moqueca. Exato. Eu já aqueci o azeite aqui com a frigideira bem quente. Agora eu vou adicionar a cebola que a gente picou. Eu já posso adicionar também junto os pimentões. Pra ajudar ele a cozinhar, eu já vou colocando um pouquinho desse caldo aqui. Não coloca tudo, aos poucos, tá? E aí deixa ele, esses ingredientes cozinhando um pouquinho aí? É, agora a gente vai esperar eles perderem um pouco da crocância. Ele vai cozinhar, perder um pouco da acidez da cebola. E aí eu vou entrar com o tomate, o molho de tomate também. E enquanto isso a gente vai preparando o peixe. Enquanto os pimentões vão perdendo a crocância, como o chefe explicou, ele colocou o tomate e agora vai também a mandioca ralada. A mandioca ralada, ela que vai melhorar a textura do molho, que vai encorpar, vai espessar o molho, né? Tem que estar bem raladinha, pelo que eu percebi. Bem raladinha, exatamente. Se não tiver mandioca ralada em casa, pode usar um pouquinho de farinha de mandioca. Preparamos agora o tempero do peixe, que é o cachéfe desse prato. É verdade. O pintado, ele já está limpo, né? A gente já tirou toda a parte do longo dele. Eu vou começar a temperá-lo aqui, bem fácil, tá gente? Como você vai fazer? Explica pra gente. Aqui eu uso o azeite, pra que ele homogeneize o tempero, né? Fica bem espalhado. Aí eu já vou vir com o sal. Embora o molho tenha muito sabor, o peixe tem que estar bem temperado também. Esse peixe está fresco, né? Ele não foi congelado. Foi escolhido ali... O peixe que estava... Eu gosto de escolher o... Acima de 4 quilos o pintado, né? Pra que ele tenha essa poça maior. Porque se o peixe for pequeno, ele não vai ter uma poça tão bonita assim. A gente vai ter um peixe menor. Aí aqui eu vou espalhar bem. Apresentou pimenta, é isso? Pimenta do reino, exatamente. Pode ser pimenta branca, se não tiver, não tem problema. Aí aqui eu vou colocar o suco de meio limão. Pode ser o limão tai chi, o caipira. Pode ser o siciliano. Qual tiver aí. E um pouquinho da raspa desse limão também. E a gente vai deixar uma espécie de uma marinada, ele descansando um pouco nesse tempero. O peixe está ali marinando. E a gente vai agora voltar as atenções para o molho. Que a gente consegue ver, olha só, que ele está cozinhando bem devagarinho. Agora a gente vai colocar, corrigir o sal, né? Que está sem sal aqui. Aí eu vou colocar o sal. O sal vai ajudar ele a chegar no ponto mais rápido. Um pouquinho de pimenta do reino também. E eu vou colocar o nosso molho de tomate aqui agora. E eu vou colocar já o restante do meu caldo de legumes que eu tenho aqui. E aí só lembrando que a gente não pode estar com o fogo muito alto, né? O fogo tem que estar médio. Deixa aí mais ou menos, quanto tempo? Mais uns 4 minutos, 5 minutos, já está no ponto. A gente vai grelhar o peixe aqui agora. Já aqueci também a frigideira, vamos colocar um fio de azeite. Tem que estar bem quente, porque a gente quer criar aquela crosta, né? A gente não precisa ficar mexendo no peixe. Espera que ele vai soltar do fundo da frigideira, tá? É, agora grelhou dos dois lados, né? Ficou crocante dos dois lados, a gente vai tirar ele. E agora a gente vai colocar ele no forno a 180 graus por 10 minutos. Para ele chegar no ponto no centro do prato. Outra dica aqui é o seguinte. No final do preparo que a gente vai colocar o leite de coco e o dendê, né? Que é para a gente ter o... Eu já vou colocar aqui para a gente já finalizar o nosso preparo. Essa é a muqueca agora, né? Com leite de coco. Essa é a muqueca, exatamente. Eu coloco bem pouquinho. Mas aí vai a gosto, tá? Só não exagerar no dendê que ele é forte. E aí a hora que o nosso peixe estiver pronto, eu vou aquecer mais um pouco esse molho. Os 10 minutos que o peixe tinha que ficar lá no forno se passaram. E agora a gente vai montar. Por que eu vou colocar o coentro só no final? A gente coloca no começo da cocção, ele vai perder todo o sabor. Essa erva tem que ser fresca, né? Aí não cortar muito fino para não perder o aproveitamento da erva. Sem dó de coentro, porque combina muito com o peixe. Exatamente, ele tem um sabor. E aqui, assim, particularmente é o que eu mais gosto, que é a pimenta de cheiro. Aí aqui, ó, a gente só torrou uma farinha de pochorel, que é uma farinha flocada. E aí é um toquezinho da casa mesmo. Dá um crocantezinho nesse prato. Pra dar um crocante. Tá aí. O pintado ao molho de moque, com a sugestão do chefe Paulo Vitor e do JMD na cozinha. Pra você que tá aí de jejum de carne vermelha durante essa claresma. Ou pra quem não estiver também, porque isso aqui dá muita água na boca. Tchau, tchau.